Beleza galera, vamos aí na luta cotidiana contra os comunistas para gravar mais um vídeo aqui alertando o povo, para quem assistir futuramente também, contra essa galera aí que é o atraso do país que é o PT, PSOL, PCdoB, PSB, PDT, Rede, esses partidos gente vou falar a verdade com vocês, conscientizem, não vote em partidos do Centrão, PP, PRP, PP, PSDB, PR, PROS, esses partidos assim eu peço carinhosamente, pense antes de votar num partido desse, num partido desse eu atraso para o país aí nós estamos vendo na comissão de justiça lá, o Moro sendo atacado por pessoas corruptas e bandidas Moro é um herói cara, Moro, o que ele fez, ele acabou com a vida dele particular dele, ele não tem mais vida não cara pelo combate ao crime ele não tem mais vida, ele não tem, ele não pode mais sair na rua, ser um segurança não pode sair na rua livremente, até andar dependendo dos locais, ele tem que ter segurança, a filha, a esposa devido aos fanáticos, e esses fanáticos, a mente psicológica doentia dos comunistas ideológicos é, como Gleice Hoff, Maria do Rosário, Ivan Valente, Peral Bebraga, Paulo Pimenta, Henrique Fontana, Seme Bonfim é, aquela outra pessoalista lá, a cópia barata da Marielle Franco, é, é, quem mais mas, Marcelo Freire, essas pessoas são a escolha da nossa sociedade, cara, as pessoas não, é, são atraso no país eles são pessoas que, que tem uma agenda própria, independentemente, a agenda própria ideológica de, é, inventar, de fingir que luta pela minoria, nunca lutar pela minoria, nunca a minoria, que eles falam que abraça, é pura falsidade desse, cara, olha na família dessas pessoas, se eles deixaria ter um negro entrando na família deles, ou ter um gay na família deles, isso é por isso que eu te falo, é falsidade, acorde pessoal, acorde enquanto é tempo, essas malditas ideologias que eles implantam, mas eles implantam pra sociedade de repente, idiotizar a sociedade em si, é isso que, é a, que eles querem mais do que em si, é, defender elas, eles querem idiotizar, a pessoa pensa tanto na ideologia, que se sente, é, excluída, aí, vê uma pessoa fingindo que defende com esses nomes que eu falei aqui, falei aqui, nunca defenderam essa ideologia, são pessoas falsas, pessoas que não tem escrúpulos, o morro tem que ter muito saco, e ele é um herói mesmo, tem um saco pra aguentar aqueles corruptos falando a cabeça deles, sem poder mandar eles pra casa do chapéu, pra casa do caralho, e isso que é um herói, o herói não usa capa não, o herói é esse cara que combateu a, os maiores corruptos, o maior corrupto da face da história, pra mim é o Lula, enganou, engana muitos trouxas hoje em dia, traidor da pátria, lesou a pátria, é, cometeu vários crimes de colarinho branco, por crimes contra a administração pública, que é um crime que o povo não sabe o que que é, mas quem sabe, não defende ele, vou indicar alguns livros, que eu comprei, ainda estão nos plásticos, ainda, mas... pelo teor, vale a pena, eu estranhei-se, nunca vi um livro desse tamanho, ó... Conservadorismo de Mike Wackshot Racionalismo na política, as massas na democracia representativa, o ser conservador pela primeira vez reunido em um único livro para o público brasileiro, podem ser considerados a melhor introdução ao pensamento do grande filósofo conservador, Michael Wackshot Como a esquerda faz no Brasil, eu lembrei muito desse livro aqui também que engana muitas das pessoas ingênuas, que confiam demais nessas pessoas mas no fundo, no fundo, essa galera do PT, pessoal, é igual esse cara aqui, ó... O carisma de Adolf Hitler Eles enganam, enganam seguidores com essa ideologia A biologia deles é fascista, nazista, logicamente incorreta das ciências Muitas coisas que acontecem no mundo científico que é abordado Eu sou muito um questionador Tem vídeo meu aí da... Ó... igual... A evolução de Darwin Hitler pegou... É... leu os livros de Darwin Pegou isso e colocou no meio humano Ele achava que Os arianos eram uma raça evoluída E melhor Por isso que ele começou a dizimar pessoas Devido a uma ideologia idiota Seguindo a evolução do Darwin A cabeça do Darwin Nosso inimigo é o Estado De Albert Nock Albert Nock Eu praticamente correndo a ciência de Don Berdel De Don Berdel Esse, nosso inimigo o Estado Parece existir uma dificuldade Em exercer um pensamento reflexivo Sobre a natureza real de uma instituição Na qual, dado o indivíduo Seus ancestrais nasceram Meu propósito é escrever e levantar a questão Se o enorme esgotamento do poder social Que presenciamos em todos os lugares Não sugere a importância de saber Mais do que sabemos Sobre a natureza essencial Esse aqui ele quer dizer que O Estado que ao mesmo tempo pode ser Pode tentar ser conciliador Ele pode também tentar ser conciliador Eu... Eu... Tive uma... Um... Desculpa... Desculpa... Meu... Tive um colega assassinado Pelo... Covardemente E eu tipo... É... Desacreditei do Estado Que o Estado quando ele faleceu Que eu trabalho na área de segurança Eu trabalhei É... O Estado deu uma flor Numa com decoração Mandou pro cara E... Só exigia... É... Que a pessoa seja Correta em seu serviço Mas na hora da morte do cara Nem pra isso Serviu essa bosta desse Estado De... De... Roger Scruton Como ser um conservador Eu... Tô conservador Eu tô... Tenho os livros Dessa... Nessa linha de conservador Porque... Nesse mundo hoje em dia Eu acho que... É... É... Anarcocapitalista Eu não me encaixei tanto Apesar de eu achar interessante a ideia Mas... Eu sou patriota Eu defendo a família Propriedade privada E... Tenho... Uma... Ela... Tem... Um... Preocupação Com... Os meios que estão tomando a sociedade Sou cristão E... O Roger Scruton Ele... Ele vem nessa linha Pra defender As teses do conservadorismo Porque que ele diverge De muitos outros pensamentos E... Às vezes ele é taxado Taxado... Erroneamente de... De... homofóbica, essas coisas, não, porque o conservador, ele preserva a base familiar, não é que ele é nada disso, isso é idiotice, ele é prudente, conservador é ser prudente. Hugo Chaves, o espectro, como que uma mente doentia como Hugo Chaves, conseguiu destruir uma das maiores nações ricas, como foi a Venezuela, a Venezuela era um país ricasso, por causa da ideologia da esquerda, se tornou um lixo de país, o Hugo Chaves chama Leonardo Coutinho, que escreveu, esquece, de falar os nomes, Clip Kingert, a espada da revolução e o apocalipse comunista, fomos levados a acreditar que a Rússia e a China abandonaram o comunismo, enquanto que as evidências reunidas neste livro provam o contrário, este livro revela como os marxistas pensam, ágil e como contra-atacá-los, através de uma estratégia chamada dialética reversa, ela foi usada pelo presidente Ronald Reagan ao confrontar a União Soviética, necessitamos empregar essa estratégia agora para salvar nossa nação, o comunismo internacional não está morto, mas sim poderoso, insidioso do que nunca antes, o termo politicamente correto é muitas vezes usado para descrever a influência do marxismo cultural, mas a ameaça comunista segue para além da manipulação, o comunismo nunca vai acabar, a gente tem que combater contra essa ideologia, essa ideologia está presente a cada esquina e no subconsciente das pessoas, esse livro aqui eu li, é novo também, não abri ainda, não abri esse, como eu falei, tem livros aqui que não abri, é, Porquê? Porquê virei à direita de João Pereira Coutinho, Luís Filipe Pondé, Dan Rossfield, isso aqui eles traçam os pensamentos de esquerda, porquê que eles procuraram não aceitaram esses pensamentos, mais um livro do comunismo, camarada, uma história do comunismo mundial, Robert Saiba, um dos melhores estudos de todos os tempos de revisar sobre o comunismo, é lotado aqui, é um livro que eu vou deixar por último, nesse livro especial, viagem, viagens ao conflito do comunismo, esse autor Theodore Darlene, ele viajou em alguns países que adotaram o comunismo, ele viu a miséria, o que que acontecia nesses países, porquê o Brasil é um país atrasado, e Luís Filipe Aliança aqui, ele traça aqui, porquê que nosso país não desenvolve, devido também a muitas ideologias, né, ideologias esquerdárias, esquerdárias, radicais na universidade aqui, abrange, é, o de Roger Kimball, abrange aqui, como a política corrompeu o ensino superior nos Estados Unidos, não é a mesma coisa que aconteceu no Brasil. Terrorismo intelectual de Dijama de Sevilha, é, mostra aqui como, é, o marxismo invadiu, invadiu umas ideologias com influências de alguns escritores, é, invadiu também os centros acadêmicos, né, e outros de centros acadêmicos, esse aqui é para todo conservador ter. Reflexões sobre a Revolução Russa na França, Reflexões sobre a Revolução na França, Preface de João Pereira, de Edmund Burke, um dos maiores conservadores que existiam, a crítica que ele fez, e esse livro aqui é do nosso presidente, que merece ser lido, e relido, é, pela sua luta, pela sociedade, pelos patriotas, que muitas vezes, vale, 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 vale ser lido sim, gente, valorizar a nossa cultura brasileira, brasileira, esse, Jair Bolsonaro, um grande patriota, que abriu os olhos da galera, ele já tinha aberto, já estava abrindo meus olhos há muitos anos, quando eu comecei a acompanhar os vídeos de Bolsonaro, eu concordava com, praticamente, tudo que ele falava, tudo, país violento, tinha que ter penas duras contra os presos, ele foi sempre contra o politicamente correto, Bolsonaro, foi um herói mesmo, que congresso, eu lembrava dele, ele aguentar um congresso cheio de esquerdistas, como o marido do Rosário, nossa, o congresso na reta dele era pior, e contra, para nós entender a mente esquerdista, que permeia o congresso, que atacam o nosso herói, Sérgio Moro, é só isso aqui mesmo, o Dr. Leo Roster, escreveu a mente esquerdista, a ideologia, as causas psicológicas da loucura política, essas pessoas, petistas, de esquerda, começaram a ficar louco, devido às ideologias, eles defendem mais bandidos, do que o, igual o caso de Sérgio Moro, é, que é caso clássico, né, prefere defender um bandido, do que um cara íntegro, que lutou contra a corrupção, e eles não querem admitir que Lula é corrupto, Lula é corrupto, gente, não tem como não, corrupto, não engana mais ninguém não, não engana os idiotas úteis, mas, e, fico aqui, sem o pensamento, vamos defender a nossa democracia, que Sérgio Moro, está sendo atacado por pessoas, é, corruptas, bandidas, canalhas, ele sim, foi um herói da nossa nação, e Deus abençoe o nosso presidente, o ministro Sérgio Moro, e outros ministros, mas, os que são mais atacados, que é o Sérgio Moro, desacreditaram a missão que ele fez, que foi lutar contra a corrupção, nesse país, país que tinha fama de país corrupto, quando tem um nome que lute, sempre vai ter, é, os bandidos, que vão querer, criminalizar um juiz, que lutou contra todos, e tudo, fica essa dica, foi.